Bom dia meninos e meninas do terceiro ano ABC, hoje segunda-feira 6 de julho, isso já estamos no mês de julho, que nesse novo mês traga muitas coisas boas, muitas notícias boas, tá bom? E que vocês continuem com essa dedicação ao realizar as atividades, tá bom? Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do nosso módulo, isso mesmo, nós estávamos vendo o capítulo 5, certo? E finalizamos, agora nós vamos iniciar o capítulo 6, isso mesmo, e esse capítulo 6 traz como título Cuidados na Internet, isso mesmo, por isso abram aí a página do módulo de vocês, né? Na página 50, abram aí o módulo de vocês na página 50 Pronto? Todo mundo com o módulo na mão? Pois bem, como eu já falei aí, né? Temos o capítulo 6, iniciaremos ele hoje Que traz como título Cuidados na Internet Gente, é muito importante que nós, né? Tenhamos cuidado ao utilizar a internet Observem aí essa imagem Observaram? O que vocês conseguem ver aí nessa imagem? Hum? O que é que nós temos? Ó, aí nós temos uma criança, não é isso? E provavelmente essa mulher que está aí ao seu lado é a sua mãe Então nós temos uma criança e a sua mãe E as duas estão com o tablet na mão, né? Isso mesmo O que vocês acham que elas estão fazendo? O que está acontecendo aí? Hum? Muito provavelmente A criança está acessando algum site Fazendo alguma pesquisa Ou vendo algum vídeo E a sua mãe está o quê? Observando, supervisionando Ela Por que, professora? Que a mãe está olhando? Porque a mãe está tendo o cuidado De não deixar a filha acessar Sites que não é para ela Ou ver vídeos que não é para a idade dela Entendeu? Então é muito importante Esse acompanhamento, né? Da família, da mãe, do pai Quando as crianças vão acessar a internet Observem o que diz aí Na página 50 A internet é uma das mais incríveis invenções do ser humano Ela nos conecta e nos traz uma infinidade de informações Mas é preciso ter sempre alguém responsável por perto Pois no mundo virtual Também existem perigos, gente Isso mesmo Por isso a importância de ter sempre um adulto com vocês Acompanhando o que vocês estão vendo na internet Porque a internet é muito boa, né? A gente pode fazer pesquisa Pode se comunicar Pode mandar áudio, vídeo, não é isso? Só que também tem os seus perigos, não é isso? Se não for usada corretamente Pode ter perigo para vocês, certo? Nesse momento, né? Que a gente está distante Estamos passando por essa pandemia, né? Algo que nos afastou Infelizmente não podemos ter as nossas aulas Aqui, né? Na escola presencial Nós estamos fazendo uso da internet E isso está sendo muito benéfico para nós Porque eu dou aula aqui, né? Está sendo gravada E vocês de casa, no conforto do lado de vocês Podem assistir Então isso é algo muito maravilhoso, né? Porque mesmo à distância Nós continuamos tendo as nossas aulas Também, quando vocês mandam mensagem lá Para a tia, no aplicativo Para tirar alguma dúvida, não é isso? Mandam as fotos As tarefas feitas de vocês Aquilo ali também é muito bom Por quê? Porque eu, né? Estou tendo o retorno de vocês Estou tendo o retorno que vocês estão fazendo As atividades E isso é muito importante Então, nesse momento A internet, né? Ela está sendo a nossa grande aliada Ela está nos ajudando Através dela Nós podemos nos comunicar Certo? Então, é isso Ela tem os seus benefícios Mas também tem os seus perigos Isso mesmo Quais perigos, professora? Ó, sabemos, né? Que na internet Algumas pessoas usam de má fé Para enganar as outras Como assim, professora? Assim, crianças Ó, tem gente que usa outra identidade Diz que é uma pessoa E na realidade não é Só para enganar quem está do outro lado Né? Da tela Porque a gente pode mandar Tem gente que manda foto Que não é verdadeira Tem gente que vende produtos na internet E que nunca entrega E quem compra esse produto Se prejudica Porque paga Mas o produto nunca é entregue Entendeu? Então, tem gente que faz Muitas coisas Que são ruins na internet Por isso Por isso É muito importante Ter cuidado No site Que vocês acessam É muito importante Que vocês não coloquem Todas as informações De vocês Em qualquer site Nem dos par de vocês Também vocês Não podem fazer Compras Crianças É? Porque compra Quem faz é adulto Porque já sabe Quais são os sites Confiáveis Quais não são Então, é muito importante Que vocês tomem esses cuidados Tá bom? E sempre que for acessar Um site Alguma coisa Peçam para os pais De vocês Olharem Fiquem pertinho Do pai Da mãe Porque eles vão Supervisionar Vão ver Se aquilo ali Aquele site Aquele aplicativo Aquela rede social É confiável Tá bom? Então, muito cuidado Ao acessarem a internet Ok? Ó Na nossa aula de hoje Vocês vão fazer As atividades Que estão Na página 51 Né? Esses três itens Que Item A Item B E Item C São respostas Pessoais de vocês Tá bom? Ó Por que a presença De um adulto É importante Quando utilizamos A internet? A tia já falou aqui Né? Vários motivos Por que a presença De um adulto É importante Então, você vai colocar aí O que você acha Né? Por que que é importante E assim os outros itens Também É o que você acha A sua resposta Ó Na página 52 Né? Início de conversa Nós também temos Dois itens Pra vocês Responderem Isso mesmo Responderem Também com respostas Pessoais Sobre o que vocês Acharem Tá bom? E logo em seguida Gente Nós vemos aí Um texto Certo Sobre O cyberbullying Isso Alguém já ouviu Falar em cyberbullying Sabe o que é isso? Hum? Se não sabe Se nunca ouviu falar Não tem problema Porque hoje Na nossa aula de hoje A gente vai Saber um pouquinho mais Do que é isso Tá bom? E para isso Vamos iniciar Essa palavrinha aqui Eu acredito que A maioria de vocês Já viu Ou então Todo mundo Já ouviu ela Né? Bullying Hum? Vocês já ouviram falar? Sabe o que é bullying? Hum? Isso é legal Ou isso não é legal? Hum? Eu Professor Acho que isso Não é legal E sabe por quê? Vamos ver Agora O bullying Certo? O que é esse bullying? São atos violentos Crianças Isso mesmo Como assim professora? Atos violentos É quando você Pratica um ato violento Um ato repetitivo Como assim professora? Como é esse ato? Ó Zumbar Ou colocar Apelidos Em alguém Certo? É isso mesmo Quando você Fica fazendo Chacota Zumbando De alguém Colocando Apelido Num colega Certo? E aquele colega Ele não gosta Daqueles apelidos Ele não gosta Disso que você faz Então Você está Praticando Bullying Certo? É isso mesmo Quando nós Zumbamos Zumbamos De alguém Cometemos Atos violentos Batemos Xingamos Tudo isso Certo? O que nós fazemos Com alguém É considerado Bullying Por quê? Porque a pessoa Que está sofrendo Essas agressões Ela não está Feliz Ela está Triste Certo? Ela se sente Muito triste Quando Alguém bate Quando a gente Quando alguém Diz um nome Feio Certo? Então tudo isso Faz com que Essa pessoa Se sinta mal Então essa atitude De quem está Fazendo isso Não é uma atitude Legal Não é algo Legal Certo? E o bullying Ele pode ser Penalizado Isso mesmo Se alguém Cometer Esse bullying Constantemente Várias vezes E a pessoa Que estiver Sofrendo Estiver Se sentindo Mal Ela pode Procurar Os direitos Dela Ela pode Ir lá Na delegacia E fazer Uma queixa Contra essa Pessoa Certo? E professora Onde é que pode Acontecer O bullying? Em vários Lugares Em todo Lugar Seja Na rua Na escola Ou até Mesmo Dentro De casa Isso mesmo Em todos Esses lugares Podem Acontecer O bullying E o que Que nós Devemos Fazer Professora Para que Isso não Aconteça Nós Devemos Tratar As pessoas Com respeito Isso mesmo Respeitar As pessoas Não zombar Não Colocar Apelidos Certo? Devemos Respeitar Cada um Ok? E agora Professora Que eu sei O que é O bullying Vamos Aprender O que é O cyberbullying Isso mesmo O que Será Isso? Gente O cyberbullying É a violência Praticada Contra Alguém Através Da Internet Ou de Outras Tecnologias Relacionadas Ao mundo Virtual É isso mesmo É muito Parecido Com Bullying Só muda Só muda Porque o cyberbullying É praticado Através Da internet Isso mesmo Lá no mundo Virtual Quando Alguém vai lá Certo? E comenta algo feio Na foto de alguém Chama de apelido Diz que a pessoa é feia Ou que está gorda Ou que é magro demais Mas Tudo isso Gente Não é legal Por quê? Porque a pessoa Que receber esses comentários Vai se sentir mal Vai ficar triste Entendeu? Então isso Não é uma atitude legal E o cyberbullying Assim como o bullying É algo errado É algo que nós Não devemos fazer Certo? Se nós estamos lá Na internet Numa rede social Vendo alguma coisa Vendo foto de alguém Se aparecer uma foto lá Que a gente não achou legal Tudo bem Deixa a foto lá E dá para aquela pessoa Pode não ser legal Para nós Mas para aquela pessoa Pode ser legal Então Nós devemos O quê? Respeitar O respeito É fundamental Por quê? Cada um É de uma forma Cada um Tem os seus gostos As suas preferências Então Cada um de nós Tem o seu jeito De ser Certo? E nós Devemos o quê? Respeitar Isso mesmo Crianças Respeitar Certo? E não cometer Esses atos Que são feios Que não são legais Certo? Então Fiquem atentos Tá bom? E não cometa O bullying Nem o cyberbullying Porque isso não é Algo legal Ok? Ó Então Aí nas páginas Certo? Né? Na 52 Tem um texto Falando Ó Sobre o cyberbullying Tá bom? Leiam com atenção Porque é muito importante E a atividade Vai até a página 54 Que tem um guia Certo? De como não ser Um cyberchato Isso mesmo Então Vocês vão ler direitinho Isso E esses textos E responderem As questões Tudo bem? Ó Como vocês viram Né? No mês de junho Nós estávamos Lendo um paradidácio Que era o Largo Encantado Tá bom? Terminamos de ler Não é isso? Vocês fizeram Um suplemento De leitura Parabéns E agora Gente No mês de julho Nós vamos iniciar Outro paradidático Certo? E esse paradidático Que nós vamos ler Ao longo desse mês É esse aqui Ó O menino Que entregava Leite Isso mesmo Ó Esse livro Esse paradidático Conta a história Desse menino Né? Que ele entregava Leite Junto com o seu Pá Esse livro Né? É de autoria E também De ilustração Da Regina Renaud Né? Ela tanto fez A autoria Do livro Quanto as ilustrações Que estão Aqui Certo? E quem é a Regina? A Regina É uma artista Plástica Ilustradora Escritora Roteirista Roteirista E diretora De cinema Formada Em artes Plásticas Pela fundação Escola Gignard E em cinema Pela escola livre De cinema De Belo Horizonte Tem mais Tem mais De 55 Livros Publicados Sendo 36 Narrativas Visuais Então essa É a Regina Né? E ela Que é autora Desse livro Né? Que fez Esse livro Aqui Tanto ela Escreveu Quanto ela Ilustrou Nessas imagens Que aparecem Ao longo Do livro Como eu já falei O livro Conta a história De um menino Que ele entregava Leite Com o pai dele Né? Todo dia de manhã Ele levantava E ia entregando Leite Com o pai dele E teve um certo dia Que ele ganhou Um presente De uma pessoa Muito especial Certo? E esse presente Fez toda a diferença Na vida dele Certo? Ele ficou muito encantado Quando ele ganhou Esse presente Então quando vocês Lerem o livro Vocês vão ter A oportunidade De saber Qual foi O presente Que ele ganhou Tá bom? Então leiam Tá certo? Com atenção O livro Que é esse O menino Que entregava Leite É o nosso Paradidático Do mês De julho Ok? Tudo bem? Então foi isso Nossa aula de hoje Iniciamos Retomando mais uma vez Iniciamos O nosso capítulo 6 Cuidados na internet Que ao longo Desse capítulo Nós vamos ver Atividades Relacionadas Com esses cuidados Na internet Tá bom? Façam atividade Com atenção Leiam o texto Com atenção Certo? E qualquer dúvida Podem falar comigo Tá bom? Um beijo Para cada um de vocês Estou com muita saudade E até a nossa próxima aula Tchau! 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 Tchau!